Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos, você é o nosso aluno agora do Mob Pro completão, esse curso completasso da área da beleza, Mob Pro, Mentoria da Beleza, esse curso maravilhoso que nós fizemos especial para você, fizemos ele pensando em você, fizemos ele para que você possa atingir o máximo na sua carreira, transformar você num hair style completão em 48 horas. Eu queria explicar para você um pouquinho de como o curso funciona, de quais são os módulos que você acaba de comprar, de quais são os módulos que você vai estudar e como isso vai transformar a sua carreira, ok? Bom, são mais de 70 aulas e mais de 48 horas de aula feitas para você. Você vai estar passando por vários módulos onde você vai iniciar com aulas de corte de cabelo, engenharia de corte. O que é o curso de engenharia de corte? O curso de engenharia de corte é aquele que vai trazer para você as grandes possibilidades para você poder cortar um cabelo, o entendimento completo de uma linha de raciocínio, então o porquê de cada processo de um corte de cabelo. Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Como é que eu faço? Você vai entender realmente o porquê de cada movimento que você faz dentro de um corte de cabelo. Com isso você vai controlar esse momento e você vai se sentir muito mais tranquilo, muito menos ansioso na hora de cortar um cabelo. Então assim, ele é um curso muito legal, um módulo que vai trazer para você uma facilidade muito grande em cortar cabelo, porque você vai entender tudo que realmente você faz na hora de cortar um cabelo. A gente vai ter também o engenharia de cortes 2, tá? Vai ser um módulo, vai ser um curso bônus para você. Então a gente vai estar entregando esse módulo 2, que é um módulo onde a gente estuda bastante a questão de projetos de corte, a gente entende como fazer um projeto, como entender uma imagem, como transformar aquela imagem em algo real para a sua cliente. Então muitas vezes a cliente chega com uma foto e quer, olha, eu quero um corte assim, eu quero este corte. Você saber fazer realmente, você saber replicar esse corte do início ao fim e entregar para ela aquilo que ela veio buscar. Então é um bônus espetacular que você vai estar recebendo. Depois o terceiro curso que a gente vai estar fazendo é o Shortcut, que é o especialista em cortes curtos. Eu sei e todo profissional aí que está assistindo sabe da grande dificuldade que nós profissionais nós temos em cortar cabelos femininos curtos. A gente sabe que não é a maioria das clientes que estão no salão que são clientes de cabelo curto, a gente faz menos. Então existem detalhes dentro das linhas de bob, detalhes da linha do pixie que você precisa aprender e que eu vou estar entregando para você para que você tenha sucesso também nos seus cabelos curtos. Então é um curso de especialização em corte feminino para cabelos curtos. A gente fala de long bob, short bob, square bob, o bob graduation, depois a gente fala de pixie, do short pixie, falamos de vários cabelos curtos e quais os detalhes que você tem que aprender neles, que você tem que entender para que os seus cabelos curtos também façam sucesso como os meus. Depois a gente entra aí no mundo das cores, né? Então a gente vai estar iniciando aí o processo de vocês com a colorimetria. Vamos entender o que é colorimetria, como a gente entende a colorimetria, esse assunto que é tão complicado, né? Que ele é vasto, ele é longo, então a gente precisa entender passo a passo o processo de colorir os cabelos. Então você vai ter uma aula de colorimetria super robusta, super completa, onde vai falar do início até o fim. A gente vai estar falando de mistura de nuances, mistura de cores naturais, vamos falar do uso dos mix tons, do uso dos corretores, de como você cria as suas próprias cores. Vamos falar de pré-pigmentação, N assuntos que você vai aprender, que você vai entender de uma vez por toda o mundo da colorimetria. Saindo da colorimetria, a gente avança um pouco nesse mundo das cores, a gente vai para o Color Advanced, que é um curso de correção de cor praticamente, onde você vai entender, é um processo mais avançado de como colorir, de como você personalizar uma cor, de como você fazer as correções de cabelos que estão manchados, então vários processos de correção, descoloração global, nós vamos estar falando de vermelhos, marrons, os assuntos mais difíceis dentro de uma colorimetria e num nível avançado. Então você vai estar subindo aí alguns degraus dentro do mundo das cores, dentro da colorimetria. E aí nós entramos nas mechas, nós temos uma trilogia, nós temos três cursos muito interessantes de mechas, que hoje é o grande assunto do momento, é um assunto muito falado, é um trabalho que as clientes procuram muito salão, aqui no Brasil a gente faz muito bem mechas, nós somos referência no mundo quando a gente fala de loiras, então a gente vai estar trazendo para vocês três cursos, diferentes e distintos entre eles, mas sempre falando de mechas, sempre falando de loiras, moreno, iluminadas, mechas com contraste. A gente inicia pelo curso que a gente chama de Master em Mechas, onde a gente tem seis técnicas diferenciadas para vocês, duas técnicas de moreno iluminada, onde a gente trabalha essas iluminações para as morenas também, duas técnicas de super blondes, onde a gente tem as loiras super intensas, aquelas loiras que a gente vai num alto nível de clareamento, a gente vai estar falando de apagado de raiz, de esfumado, de como fazer matizações, e também duas técnicas de mechas de contraste, onde a gente tem a cor do fundo e a cor das mechas junto e trabalhando, luz e sombra, trabalhando para criar movimento dentro dessas cores, que pode ser para moreno iluminada ou para loiras também. Depois a gente tem o curso de correção de cor para loiras, que é o Expert Blonde Corrections, porque a gente vai estar falando de assuntos sobre correção de cor. Serão três técnicas diferentes de correção de cor. Uma técnica será uma técnica de devolução de fundo parcial, então aquela loira, que ela está bem loirona, mas que você precisa devolver o fundo, você precisa trazer mais naturalidade para as mechas dela, que ela não quer deixar de ser loira, mas que você precisa trazer uma naturalidade maior. Nós temos a técnica de devolução de fundo parcial, e devolução de fundo total. Aquele cabelo manchado, aquele cabelo que está difícil, que tem muitas manchas, muito complicado de se resolver, mas que ela quer continuar loira, ela não quer escurecer o cabelo, ela quer continuar loira. Você faz a devolução que é total nos fios, né? Então a gente coloca mechas e devolve o fundo também. A gente processa o cabelo todo, então é um processo de correção de cor bem intenso. E fazemos também, gente, a correção da leitura de imagem de vocês, de como você entender uma imagem. A gente corrige a forma com que você replica um cabelo. Então você vai entender o processo que tem que ser feito quando você vê as clientes trazem lá uma foto de uma loira. E eu quero assim, então você tem que entender o quanto você tem de loiro nas pontas, quando você tem de fundo ou de loiro no comprimento, e o quanto você tem de loiro ou de fundo ou de apagado na região da raiz. Então a gente faz essa análise e mostra para vocês como que a gente faz isso, como a gente entende esse processo para poder entregar para a nossa cliente. O próximo curso que a gente vai ter nessa trilogia é o curso de balaiagem, free hands, de mechas livre, mechas free hands. É esse assunto que é muito legal, ele é rápido de fazer, você ganha uma agilidade muito grande, não é um processo para cabelos super loiros, a não ser que a nossa cliente tenha um fundo natural muito claro. Então para morenas iluminadas, para louros iluminados, você consegue utilizar a técnica de mechas livre, que a gente faz ao ar livre. Então a gente mostra o processo de como trabalhar mechas sem o uso do papel. Isso traz uma agilidade, uma facilidade muito grande para você trabalhar. Ok? Sai um pouquinho agora das cores e vão entrar no mundo dos penteados, no mundo do style. A gente vai ter também... Nós vamos ter quatro módulos, vamos ter quatro cursos sobre penteados. Vamos começar com a arquitetura do penteado. O que você aprende no curso de arquitetura? O que você vai aprender? Preparação de cabelo, principalmente a estruturação de um cabelo. Como estruturar essa preparação? Que tipo de preparação você faz? Para qual tipo de penteado? Se ele é preso, se ele é solto, se ele é meio preso? Os pontos de apoio que você vai criar? Rabo de cavalo, travamento de grampo, colocação de suportes, de enchimentos. Tudo isso você aprende no curso de arquitetura do penteado, onde você aprende os fundamentos básicos e fundamentais para você estruturar bem o penteado. Ele tem durabilidade, rapidez, facilidade em fazer. Isso é muito importante. Então o curso de entrada é o principal curso para quem ainda não penteia. Depois a gente vai estar falando de tranças. A gente vai aprender a fazer vários pontos de trança. As tranças alimentadas, as tranças embutidas. Tranças de duas, três, de quatro guias. É muito importante. Porque hoje, gente, é muito importante as tranças. Ela é um adorno nos penteados que a gente faz. A gente pode fazer vários tipos de penteado e colocar as tranças para criar um movimento diferente daquele penteado que você está fazendo. Mas tem que entender de como faz essa movimentação das mechas, de como você alimenta. Então é um curso que vai trazer para você o conhecimento sobre as tranças. Vamos falar também num próximo curso sobre noivas. É a arrumação de noivas. Como você faz esse tratamento com a noiva. Como você entende o que ela quer. Como você participa desse dia. Como você cria o penteado certo para ela de acordo com o tipo de arranjo que ela vai usar, o tipo de decote que é o vestido dela. Então você precisa entender esse conceito para que você possa atender essas noivas. Você possa criar o penteado que ela quer. Você participar dessa experiência que ela tem, que é o dia da noiva. E que é um dia tão importante para as mulheres que a gente tem que estar muito bem preparado para poder atendê-las. Ok? Sai um pouquinho das noivas e vai para os penteados russos, que é tão falado hoje em dia. Os penteados russos são muito utilizados. Hoje as clientes trazem muitas imagens que utiliza-se das técnicas russas. Então a gente faz uma junção aí. A gente fez uma junção das técnicas que a gente utiliza e também algumas técnicas russas, que são técnicas de movimentos mais leves, movimentos mais de beleza, que a gente chama de leveza para o penteado. Algumas marcações que hoje está usando muito e que as clientes gostam porque traz naturalidade. Sempre lembrando que nós aqui no nosso curso a gente vai estar trazendo uma técnica que nós criamos, que é uma junção disso tudo. Não é aquele penteado russo artístico, não tem nada disso. É um penteado russo que você vai conseguir vender no seu salão, que você vai ganhar dinheiro com isso. Então fizemos uma adaptação de todas as técnicas para a gente poder utilizar aqui nas nossas clientes. Então assim, sem dúvida nenhuma, você vai ter uma gama de penteados, de técnicas para você utilizar nas suas clientes também. Finalizando o curso, finalizando o Mob Pro, a gente vai ter o módulo de barbearia, de barber. Então o cuidado e os cortes masculinos. Como que eu faço um fade bem feito? Quais os tipos de fade que eu faço? Para qual tipo de corte? O tipo de textura? Então você vai relembrar os conceitos da engenharia do corte, porque também faz parte, você vai aprender muito sobre fade, sobre o disfarçado, sobre o fade mais marcado. Tudo isso você aprende no curso de barbearia. E também tipos de barba. Como você faz uma barba delineada, como você faz uma retirada total, uma barba disfarçada. Todos os tipos de barba. O tratamento que você dá para esses clientes da barbearia, do momento que ele vai fazer, a sua barba, o seu cabelo, qual tipo de corte fica melhor, para qual tipo de barba. Então é um encaixe que a gente faz na barbearia e que funciona super bem, e que você vai poder atender os seus clientes com toda certeza, com uma maestria muito grande. Bom, galera, são esses os módulos. São 13 módulos que a gente vai estar trabalhando junto com vocês. E eu não vou estar sozinho nisso, não. A gente tem aí os mentores, que estarão junto comigo. São caras assim, excepcionais. São profissionais maravilhosos, de alto nível. Então a gente vai estar falando aí. Quando a gente fala de coloração, de color advance, de colorimetria, a gente vai estar junto com o Tony Rodrigues, que é um profissional de muita experiência e que trabalha muito com cor. Então vocês vão ver que o conteúdo dele é riquíssimo na área de cor. Então aproveitem as aulas de cor com o Tony Rodrigues. Vamos ter também o Marcos Veloso, que é um profissional maravilhoso na área de penteado, que tem uma delicadeza muito grande, que ele tem uma didática muito simples para poder passar. Então vocês vão ter algumas aulas com o Marcos e também comigo na área de penteados. Então não percam. O Marcos é um cara excepcional. É um cara que tem um conhecimento muito grande na área de penteado. Barbearia, a gente vai contar com o Felipe Reginato, que é um barbeiro nato, é um cara que iniciou a sua carreira na barbearia, que sabe tudo de cabelo masculino, que sabe tudo de trabalho com máquina, sabe tudo de barba. Então vocês podem contar com a experiência e com todo o conteúdo que o Felipe vai passar para vocês. Todo esse processo, gente, a gente conta também com dois super profissionais que nos ajudaram na didática de todo o curso, na criação desse curso. Lá em 2020, quando iniciou a pandemia, eu, Ricardo Gimenez e Aline Fernandes, nós criamos esse curso para vocês. Com todo carinho, a gente estava ali em plena pandemia e falamos, nós, a gente precisa continuar trazendo educação para as pessoas. O que a gente vai fazer? Vamos trazer essa educação online robusta, ela completa, que o profissional realmente a gente possa transformar a vida dele, ele possa se transformar num hair stylist de verdade. Então nós contamos com o apoio de todos esses profissionais, vocês contam com o apoio de todos eles na construção do Mob Pro, na construção desse curso maravilhoso que a gente está trazendo hoje para você e que você vai iniciar agora essa transformação na sua carreira. E eu convido vocês, gente, a seguir a gente nas nossas redes sociais, lá tem muito conteúdo, então assim, sigam todos nós nas redes sociais. Então o meu Instagram é é o Instagram do Mob Pro, lá você vai ter muito conteúdo legal também, você vai entender o processo que a gente está fazendo, sempre tem novidade, então siga a gente lá, que vai ser muito legal a gente estar junto também nas redes sociais. Ok? Gente, beijo para todo mundo, estudem muito, revejam, vejam e revejam as aulas que vocês quiserem, vocês têm aí um ano e meio de acesso para vocês verem quantas vezes vocês quiserem, com quem vocês quiserem, estudar muito para que a gente possa mudar junto com vocês a vida profissional de todo mundo. Beleza? Um beijo para todo mundo aí e estudem bastante. Valeu!